Olá, muito bom dia a todos. Você está no canal Pregador Abner Micael e esse é o nosso Devocional de número 5. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum do nosso conteúdo. Salmos de número 5 diz assim, Senhor, ouça as minhas palavras, escute a oração que eu faço em silêncio gemendo, atenda a voz do meu clamor, meu rei, meu Deus, ouça o meu pedido de socorro. Bem cedinho clamo ao Senhor, de manhã faço a minha oração e fico esperando a sua resposta. O Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça? O Senhor não tolera o mal, por menor que seja. Por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na sua presença. O Senhor odeia todos os que praticam a maldade. O Senhor destrói os mentirosos. Sim, o Senhor detesta os assassinos e enganadores. Quanto a mim, ó Senhor, por causa do seu imenso amor, poderei entrar na sua casa com muita reverência em meu coração. Me ajoelharei para adorá-lo no seu santo tempo. Ó Senhor, ajude-me a andar nos seus justos caminhos. Tenho muitos inimigos que desejam me afastar do Senhor. Aplai-me o meu caminho e me mostro onde devo pisar. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Em suas mentes só há lugar para a maldade. Quando falam, é possível sentir o mau cheiro da morte. Fazem elogios mentirosos para conseguir realizar os seus planos maus. Ó Deus, condene essa gente. Apanhe os meus inimigos em suas próprias armadilhas. expulse-os da sua presença por causa de seus pecados, porque eles se revoltaram contra o Senhor. Por outro lado, dê eterna alegria a todos os que confiam no Senhor. Que eles sempre cantem de alegria, porque o Senhor mesmo lhes dá proteção e segurança. Dê a sua alegria às pessoas que amam o seu nome. Pois o Senhor abençoa o homem justo e a sua bondade o cerca como um escudo. Quero pedir perdão porque o áudio não está de muita qualidade pois estou sem meu aparelho hoje. Mas nesse momento, então, agora nós vamos orar o Senhor onde você estiver, com sua cabeça, feche os seus olhos e mais uma vez vamos orar o Senhor pedindo a ele um dia abençoado. Oramos assim. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento eu oro com essa pessoa que está nesse vídeo assistindo comigo, essa pessoa que está crendo, que está meditando o Senhor e agora, pois estamos em uma jornada de cento e cinquenta salmos, eles já lemos até o salmo cinco. E nós te agradecemos por esse salmo e esse salmo nós queremos que venha se tornar um mapa para nós durante esse dia, se tornar uma direção, se tornar para nós aqui o alvo, Senhor, para que possamos estar durante esse dia vivendo de acordo com a sua palavra. Assim, Senhor, como o salmista chega a dizer aqui que vai orar bem cedinho de manhã, vai clamar, fazer a sua oração e ficar esperando a sua resposta. Nós queremos isso. Então, nós oramos e pedimos ao Senhor que responda-nos durante esse dia, que venha abençoar essa pessoa que mais uma vez vai enfrentar a labuta do dia a dia. Essa pessoa que vai estar de pé, essa pessoa que nesta segunda-feira vai passar o seu dia, não sei o que vai fazer, mas nós queremos que o Senhor esteja conosco durante esse dia nos guardando, nos livrando da tentação, nos livrando do inimigo, nos livrando de todo mal para que possamos estar firmes e abundantes e constantes em Tua obra. Faça com que esse livro dos salmos, esse salmo do número cinco principalmente, venha permear o nosso coração durante esse dia e abençoe esta pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo e vai compartilhar. E eu profetizo sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, um dia de paz, um dia de unção, um dia de poder, um dia de força, um dia de vigor, um dia de renovo para enfrentar o dia a dia. Sabemos que o inimigo vai se levantar, Senhor, mas eu quero revestir essa pessoa, Senhor, profeticamente com palavras de bênção, porque, Senhor, palavras de bênção são capazes de trazer vida ou palavras de maldição trazer morte. Então, eu trago palavras de bênção para esta pessoa, para que ela tenha um dia abençoado, um dia de livramento, um dia de proteção, um dia cheio do Teu Espírito Santo. Eu abençoo essa pessoa, abençoo o seu dia, abençoo a sua casa, abençoo cada lugar que ela pisar e, acima de tudo, ela vai estar firme contigo e abençoo ela e protejo ela em oração, pedindo para que o Senhor guarde essa pessoa de todo mal, se ela ora comigo, se ela crer em palavras de bênção. Eu quero abençoar toda a vida dessa pessoa e todo o seu dia. Que Deus abençoe essa pessoa, em nome do Senhor Jesus e que você tenha um dia de paz. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo, seja abençoado com esse salve aí, essa oração. E claro, medite nos vídeos que tem aí no meu canal e continue lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe.